Termina no dia 9 de maio o prazo dado pela Justiça Eleitoral para quem precisa fazer algum ajuste para as eleições deste ano. Para facilitar a vida do eleitor, a Justiça Eleitoral fará plantão neste sábado, dia 28, no horário das 9 às 15 horas. Tem preferência no atendimento quem agendar antes. O eleitor que deseja estar apto para votar no dia 7 de outubro, no primeiro turno, tem que regularizar a sua situação perante a Justiça Eleitoral até o dia 9 de maio. É o prazo fatal, o último dia para estar em dia com a Justiça Eleitoral. Para atender aqueles eleitores que têm dificuldade de comparecer durante os dias da semana de segunda a sexta, neste sábado, agora, dia 28, estaremos fazendo um plantão extraordinário, com atendimento aos eleitores das 9 da manhã até as 15, até as 3 horas da tarde. A preferência do atendimento é por agendamento. Então, orientamos ao eleitor que vá ao site do TRE ou no 0800 e faça o seu agendamento. Porque sem agendamento, só atenderemos se sobrar vaga e o eleitor ainda pode permanecer muito tempo na fila. Então, a orientação é, não deixe para a última hora e agende o seu horário para atendimento. No atendimento de sábado, na sede do antigo fórum, próximo à Prefeitura, a Justiça Eleitoral vai regularizar pendências, como fazer a transferência. A Grace mudou de cidade e, para votar, precisou do ajuste no título. Eu votava em São José antes, agora eu voltei para cá, daí vim transferir para poder estar votando na próxima eleição. Foi rápido o procedimento? Muito rápido. Eu agendei antes, né? Daí eu cheguei aqui, deu cinco minutinhos e já fui atendida. Além da transferência, a Justiça Eleitoral disponibiliza serviços como alteração para nome social, informar a necessidade especial para acessibilidade no dia da eleição e também fazer o primeiro título. É muito importante, né? A gente vir votar. Já pode vir com 16, mas eu esperei fazer 18. Mas é bem importante a gente, desde cedo, contribuir, né? Para a gente ter uma política cada vez melhor no Brasil. O chefe da 88ª Zona Eleitoral, Ricardo de Souza, lembra dos documentos necessários e os dias de atendimento, além do plantão deste sábado. Para o eleitor que vai fazer o primeiro título, ele tem que trazer o documento de identidade e um comprovante de residência. E se ele é do sexo masculino e tem 18 anos, tem que trazer também a comprovação do alistamento militar. Para as demais operações, seja uma transferência de domicílio ou uma revisão de dados, basta trazer o documento de identidade e um comprovante de residência atual. E se tiver em mãos, também trazer o título eleitoral. Bom, além do plantão do final de semana, a Justiça Eleitoral continua o seu atendimento normal aqui no fórum. Exatamente. O atendimento é das 12h às 19h, de segunda a sexta. Nesse sábado estaremos atendendo das 9h às 15h. E nos últimos três dias, Minosso, que é nos dias 7, 8 e 9, aí já estaremos atendendo no período da manhã a partir das 9h. Então, aquele eleitor que não tem condições de comparecer durante a semana, já faça o seu agendamento para o sábado, dia 28, e compareça com o seu horário agendado. Minosso, que é o seu horário agendado.